Eu vou ligar meu abicão tá gente, peraí que eu tô ainda aqui me... Tava, cara, tava tomando banho agora, então foi meio corrido, desculpa aí gente, meio que em cima da hora Mas estamos ao ver o Brasil em campo, jogai por nós MBR e verás que o filho teu não foge a luta meus amores MBR contra par de astronautas, jogaço viu, jogaço, timezinho americano é bom, é bom E não é à toa que no Round Pistol estamos sofrendo e sendo os passageiros da agonia E do outro lado, os americaninhos, os mensageiros do caos rapaziada Par de astronautas com Ben, John D, DJ, Viz e Pau Alone, aquele jogador que vocês adoram Pau Alone contra o Made in Brazil de Exit, J, Turtle, Cello e Zayud para os mais íntimos do Exit Na contenção 2x1, quem sabe agora, 41 segundos tem tempo, Viz na marcação ferrenha, não tira a mira E aquele tapzinho, no estilo Laquixote, alô E aí galera, beleza? Tá afim de ganhar um carro de luxo ou uma mansão gigante? Então, esse é meu sonho também, mas eu não sei o segredo ainda Porém, consigo te dar 5 dólares aqui no site Skins Monken para você fazer trocas de skin Basta entrar no site, utilizar o cupom ARTS e além dos 5 dólares, você também vai ganhar 25% de bônus No caso, deposite aqui no site O site tem variados metros de pagamento e vai ser o lugar onde vai conseguir comprar skins no melhor espesso do mercado Vou mostrar na prática como é fazer as trocas de skin aqui no site Adicione o seu trade URL no site Coloque o seu e-mail Selecione o seu skin para trocar Escolha a skin que você deseja pegar e confirme Corre no seu Steam Guard, aí no celular Aceite a proposta e pronto, muito fácil rapaziada Agora é só aproveitar a skin no jogo E não esqueça, site no primeiro link da descrição, fortalece com o cupom É nóis Ou é um bait do bait do meio Não, passagem e meio, passagem e meio Meio B, meio B, meio B Turtle, o tataruga Morde eles, Turtle Morde eles, Turtle Na cara do bis Receba, 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 senhor Jeb E o Jones, ai o Jones é sem vergonha Ah, lembrando no chat que o time da O time da Fire de Astronautas se classificou ontem, tá Ah, pro Major, ganhando da EG, senhor garotinho 4 a 0 Tanto esquisito que passou na NA Por que esquisito? No primeiro dia foram 4 Team One Liquid BNB Falta 1 Não lembro No outro dia, Pain EG E Party Astronauts Ué, não tem tanto esquisito Como assim esquisito? Não tem o time do Lando e Amigos Com todo o respeito Nem o time da Maréa Turbo Pô, com todo o respeito Aí também Que eu sou torcedor dos times também Aí Ó, sou torcedor do Ganso FC Só no pelo, né Os leiteiros Torço pra caramba pra esses caras Mas não teve assim muito Ah, teve o básico aqui Teve o básico, ó Teve o normal Não teve não, chat? Qual o time que eu esqueci, chat? Vocês estão bons de memória? Se vocês estiverem, tudo bem Porque eu parei Pra conversar Por um instante Quando olhei pra tela Só vi Manda quem pode Obedece quem tem juízo Então a ISL Pede Que coloquemos delay Na transmissão Tá, chatinho? Todas, tá? Então por isso que A mensagem eu leio na hora De vocês Mas eu tenho que ter um pouquinho De paciência, tá? Mas a culpa não é minha Eu prometo, tá, senhor O escolar Prometo 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 5 a 0 Vis Calma, calma Tá 3 de 2 Tchelo e Wood Tchelo e Wood Alves é mais Rasgado Mamado, 2x1 Wood Na longa distância Vem o DJ Enyabang Aí ele viu, ele viu Diferença, cara Não tem que preocupar Nosso trabalho, né, velho Então por isso que eu tô fazendo Live à tarde Live de manhã Inclusive amanhã, chat Quem quiser comparecer aqui Teremos Copenhagen Flames Contra Dignitas Às 9 da manhã Viu? 9 da manhã, ó Ah, que é trabalho Então tamo na correria, velho Tamo na correria Aqui o filho chora Mas não vê, Lucifera Né, DC? Pô, aqui é trabalho Aqui é trabalho Que hora Narrarei como Quem vai morrer No dia seguinte 8 a 0 Papel E microfone na mão É como um míssil Meu vício É fazer Dar a ração Um Paraíso Marmita plantada C4 no chão E agora se eu não ganhar Esse aqui, gente O meu nome é Janete BR Só se o pau alone Só se o pau alone Né Ele vai Ele vai Ele tem dinheiro Tô falando que ele é carrasco brasileiro Esse maluco Duelo Franco Me parece que é na região do fundo, hein, cameraman Vai ser o Ben Na cara do Turtle Extinto Entro em extinção, Turtle O seu necron E nas batas Exit É o nome da emoção Somebody love Acertando dois Boiachaca Turtle eliminado Mas de contrapartida Temos o Joe Mais uma aqui E agora é para ganhar, chat Domínio fundo, acelera Meteoro Chat Vamos fazer um meteoro Tava Tava demorando Tava demorando 2x2 O braço direito O John insiste Exite Com a sua AWP de bolso Pode até pegar uma AWP de verdade agora, né 2x2 John Com pouquíssima vida Telo Sacramenta Contribui E encurralado Tem o Vis Abre nele Abre nele Abre nele 2x1 12 segundos Cadê esse 4? Meu, tem que ir para o Bomb ainda, irmão Clicou Capturou B de O que mais que tem as palavras que o pessoal fala aí Tudo, tudo, nada a ver Imbigo, né B de Imbigo Tem, tem Bawalone Dizeram que o Bawalone tá duro Hum, que duro Turtou Pezinho Ineficaz Último da Paracenauts 10 a 2 Cara, se fizer 10 a 5 Eu boto fé Não, pode ser 11 a 4 Até 11 a 4 eu acredito Tá, chat? Eu acho que tem um cara que acredita, velho Quem acredita sempre alcança Pelo E o seu cooperador de equipe Trocações Foi em casa do x1 E o Woody vai para o clutch Indomável o Woody 1x1 No cara a cara Sim Chamada em box O Woody Uma máquina amortífera Não dá nada para ele Mas do nada Os caras acertam a pedrada Dá tiro de trivela Incorporam o CSR Aí você sabe o que acontece, né E o Woodyzão Firme Não é só da WP do Woody mesmo, né Porque eu acho que é o Cooper que tem uma dessa, na verdade Não é o Pawalone Olha só, olha lá, olha lá, olha lá DJ Turtle Turtlezão, morde ele Só aquela mordidinha Vambora, Turtlezão Vamos viver nossos sonhos Temos tão pouco tempo, Turtle Na abertura Tá, o Turtle viu O Turtle viu Dá para plantar Ou dá para plantar sim, dá Meu amigo, bem tranquilo Bem sequinho Pessoal, muito bem, cara Muito gostoso mesmo De verdade Você está procurando alguém para trocar uma ideia de CS Às vezes jogar junto Rolar do caralho, velho Sério mesmo Molecada ponta firme para pôr Porra mesmo Brincadeiras à parte Quem está aqui zoando e enchendo o saco Né, mas a molecada aqui é 10 barra 10 É 10 barra 10 E o John Também está 10 barra 10, né Não está não 19 barra 10 Quase isso, né E o Exit Ai Exitão Olha, parecia que o round estava bom para a gente, né Cara Não parecia Estava bom o round para nós Um X1 Tem defuse P250 na mão do DJ Ah, mas aí Oito de um lado, uns do outro Hum, o UD acertou, não? É que ele está de scout, né O UD E o Chelo que está de Meu querido Vem Vem tranquilinho Ó Esse não é mais seu Subiu Ai, rapaziada Ô, rapaziada Vermes e leões no mesmo ecossistema Cadê o John? Cadê o John, gente? O John está isolado No 5 contra 1 de Galil Tem que recuperar a C4 Deixa eu ver, cara Tem poucas Ah, essa K Nightmare Nightwish, na verdade Cara, te falar uma coisa, mano Essa K Nightwish Eu peguei uma e revendi Porra, velho Sabe por quê, mano? Ela é bonita Quando você inspeciona Que ela fica meio azulada Fica linda, cara Mas aí quando você joga com ela Obviamente, né Normal Ela fica meio rosa Meio Sei lá Uma cor de Beterraba Aí eu Pô, mano Aí eu falei Pô, velho Não dá Anilation Não dá Aí eu falei Ah, mano Aí outro Aí Montagem Padre que medo É esse mesmo, cara Eu desafiei Ele aceitasse Ter meu desafio Está aqui agora Vou desmascará-lo Entra O suposto filho do capeta Senhor Glauber Então tu vai me provar Que és o filho do capeta Não vou te provar Não vou te provar Sou mau Sou cruel Sou vagabundo, rapá É muito bom isso, né Muito bom, né Doze Amigos, o Woody É o primeiro a ser debilitado Execzinha Explosão Tchacabum Boiachaca Cabra B Entra Calma, 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 calma Calma Não, o Exit foi bem O Exit foi bem Forte O Exit forte Calma Olha a bala que o cara pava lá Olha a bala que o cara pava lá Olha a bala que o cara pava lá Ficou boa Nossa, a regata do CJ Agora ganha, bitch Gente, 14 a 11 Tô ficando preocupado Tô ficando preocupado Porque sente que Esse ponto aqui é doloroso Se perder O Fleck E o John Dizão Ele tá, viu Ele tá querente O John Dizão 24 barra 17 Barra 17 O homem, cara 24 quilos no round Medi no Brasil Teve toda a chance do mundo Olha lá Olha como fica Fica toda Parece uma beterraba A cor dela, ô primo Observeiro Parece uma beterraba Ah não Parece uma beterraba Anca Né Aí eu não sei Não curti O Tielo pode marotar Esse cara aqui, mano Vai pegar uma kill Pegou, bobão Era o John Mamou, mamou Mamado Lido Deletado 3x3 É Os caras vão plantar Olha essa caia hidropônica Essa aqui é bonita Do Ben Essa é bonita, viu Zambon Puta que pariu Piazinha MD3, tá Exclamação mapas Putz, e agora Vamos ou não vamos, chat Se for e quebrar, fodeu Se for e ganhar, é bom Hum, HS na cabeça Receba Rosevoar Em alemão Erhaltem Jockerzão, como que é em Mandarim Showdown Em alemão Rosevoar Acabei de falar Em alemão Não Em francês, Rosevoar Em alemão Erhaltem Em mandarim Showdown Agora eu quero ver Quem é que vai colocar na mesa Aí, viu Quem vai colocar o trem Na mesa Sabe o que que é Viu, cabelo azul Quero ver Quem vai se comprometer 15 a 11 First kill Contra Tchelo Temos boas armas ainda, galera Dois defuses 15 a 11 Fala, seu chama Que elas vêm Como é que você tá Seu chama Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite 15 a 11, gente Olha lá Nossa No peito Pra causar pneumonia Zang zorrando Aqui na passagem Da varanda Olha como tá Olha como tá Olha essa cara aqui, gente Cor de beterraba Olha isso aqui Pô, parece que você tá usando Alucinógeno pra ver ela Não, não O servidor tá pouco lagado, né Não, o servidor tá Tá bacana, viu Tá bacana, não O servidor tá Cara, geralmente Tem uma configuração de servidor Que se você não fizer O último ponto cai É normal Geralmente é porque o time ganha Acontece isso Aí buga o servidor Ah, dá aquela encostada aqui, gente Também é lombar Depois de 12 horas de live ontem Pai, não tem nem Não sinto nem Não é coluna Exit Tchello Wood Turtle IJ Contra a party de Ben DJ John Visc Paul Alone Por enquanto as USPs estão cantando Só vale HS Triple kill E as 3 kills foram No HS Que isso, Exit Entregue as taças Acabou, acabou, acabou Acho que o Viz vai ganhar O Clutch do Lulinha Clutch do Lulinha O famoso 4 contra 1 Duvido Duvido 2x2 Esquece o capacete Que agora é chuva de granadas Tchello Não é por nós Tchello God 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 Entra na B, cocô Coloca a minha foto Na sua parede Senhor Gubor Chat Mamado Olhou Sorriu São dois jogos Tá, chat 9h20 da manhã Dignitas Contra Copenhagen Flames Às 9h20 Na sequência Na sequência Já Cadê Só vai ter esse Ah, era pra ter mais um jogo meio-dia Não vai ter não Ah, gente Era pra ter jogo meio-dia Era pra ter jogo de quem Eu não lembro de quem que era Ah, acho que eles podem ter mudado, cara Era ter jogo da Ecstatic Era Skade Contra Ecstatic Mas mudou pro dia 17 Mudou 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 Fiquei muito triste, cara Com a God Saint Ontem, né, tio Bu Muito chateado, cara Porque Pô, velho A T1 classificou A PEN classificou E a A C1 tomou, né Tomou Perdeu a NB1 Pra TK, né, cara Doloroso demais Que isso, Tjelo Vou chamar o VAR Toma Vaquixote do Tjelo Que pega na Troia Sem árbitro de vídeo Acabou com o round, Tjelo Acabou com o round Tjelo, calma, calma, calma Não importa, Tjelo Graças ao Tjelo Toma No peito Pra causar pneumonia Sete Nem me fala isso, jokerzão Ah, teve aquele Teve aquele comeback da MTZ Mas a MTZ quando Tava o KNG jogando, né Mas eles perderam, né Eles perderam, né Teve o comeback Foram pro OT Mas perderam, né Lá na moneta da MTZ Que tinha o KNG, não? Eu tô errado Eu tô ruim de memória Eles me corrijam aí, tá Também E teve Foi a MIBR Ou a ETN Na época Mas nós fizemos um duo Na narração Ao vivo ali no estúdio Ficou dura pra caralho Inclusive o ETN Acho que é difícil acontecer isso Porque os narradores Cada um Ou tão pro Valorante Ou cada um tem que ocorre, né Difícil a gente Bater as datas, né As horas Mas O que não é difícil É o MIBR Bater A par de astronautas Faltam dois pontos Quem sabe um 11x4 DJ O Larápio Cadê ele? Wood Nossa Bala O que era? Ele nessa Tá muito É caixa danciente Então tá bom Corrigido então Aquela M4 do Tielo Não é da operação É da caixa danciente No Major Tá bom Desculpa então Desculpa então Esse layout da ESL É da ESL Ou você colocou Jockerzão? Eu coloquei Squash Foi eu que coloquei Foi eu que coloquei Mas eu preciso Dar algumas organizadas Aqui ainda Hoje como eu não tive Tempo de organizar Bonitinho Ficou meio nas coxas O da ESL Ele Ele É legal na Clean Feed Mas como esse jogo Não é por Clean Feed Então na GoTV Eu vou lá e coloco Minha própria HUD Pra ficar um pouco Diferentão Não é nada Estopendo Nossa Não é nível Blast Mas Eu acho que fica melhor Que a HUD Ih mano Juan Pablo Calma Rosão Vai chegar o seu salve aí Rosão Aqui o seu choveu Um pouquinho depois Tá com um pouco de delay Vai chegar Vai chegar O Romand O Thiago Mendes Também Sejam muito bem vindos Tô de olho Tô de olho Que tem um delayzinho né O BR tem chance Claro O God Como não God Claro que tem chance Porra Ai Olha o homem O homem de pouca Hum Aí vai Você tá zicando o God Aí você tá zicando o God Aí você tá secando também né Bicho Hein God BS Aí você tá dando uma série Aí a culpa é minha Pergunto pra você God Tem culpa eu? Não chat Tem culpa eu aqui no chat? Tem culpa eu? Aqui nesse chat? Aí eu sou a zica né Aí eu falo demais né Gente 11 e 4 hein Puta Agora fodeu esse round né mano Agora deu uma enrolada né Mas dá pra ganhar Cara A Glock é muito forte No Close Combat né cara Fala senhor iniciante Como é que você tá Iniciante? Tudo bom meu mano? Ixi 20 segundos galera 20 sec O John tá bem posicionado Mas ele e os caras vão passar rápido ali né Ixi Olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo Ah não gente Mas de novo esse negócio com o tempo Cara Mas de novo Esse jogo Aí mano Esse pum aí Olha o tempo passando gente Olha o tempo passando gente Os caras ainda tem duas bangs Viu chat Tem duas bangs ainda cara Ó Uma bang terrorosa Lute Não foi Boa bala Ud Exit Aí eu abri né Pronto Beleza Cara mas olha o perigo né Você imagina se a bang vai perfeitinha E o cara me rasga Ali Indo pra banana E pega duas kills por exemplo Né velho Perigoso esse jogo Mas tudo bem Deu ponto pra gente 12 a 6 Vamos com calma Vamos com calma Realmente Bem pensado Bem pontuado Eita de onde Mas aí tá no colo do Pluto hein amigo Mascando saliva Parecendo calcinho no de mel Perdido E o Turtle Vem ali uma molotov Molotov lá Molotov está jogando fogo DJ esperto Na fuga Não foi cobrado Mas ele sabe que tem alguém no cantinho na árvore hein Ele sabe Ele sabe de algo Ele sabe de algo Ele sabe O Turtle espantou dois caras Da banana velho Em um minuto no cronômetro Tem tempo pra trabalhar Não precisa ter pressa O MBR tem que ser preciso Não precisa ser apressado Tem que ser preciso Que é muito diferente 50 segundos Jota Pelo campanário Abrindo Marcando pixel a pixel Tem um cara dentro do bomba Ali no nerdola De Mag7 Esse cara ali Hum Cabelo azul Esse cara eu tenho medo Viu Boa bala Boa bala Boa bala Galera Tem uma M4 Uma MP9 E uma Mag7 Olha o Paulone Olha o Paulone Queimou Queimou Mas é um tanso Se eu fosse o pessoal Que eu guardaria Cara Tem que guardar Sebo nas canelas Tem uma cobra Na minha bota 15 a 7 Bom Eu não vou nem falar nada Tá 1 minuto e 40 É a hora Do duelo Como diria Sr. Yugi 15 a 7 Saudades do meu globinho Exite Cara Se pegar uma killzinha Como quem não quer nada O time da party Tem um defuse Se precisar Na mão do DJ Se precisarem 15 a 7 1 minuto e 20 Ai Mas ai Tava demorando Ai Não dá Ai não dá Tem que chamar O Joker Chaos 15 a 7 O duro Que assim Se a gente perder Esse ponto A gente acaba Armando os caras Né Que essas AKs Seriam dropadas Né 5 contra 3 Wood Turtle Exite Ó Geralmente 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 Quando tá na desvantagem Numérica Os caras Juntam e vão pra B Né Geralmente Quando dá merda Vai pra B Olha O round tá difícil Viu O round tá difícil Olha que difícil Cagar um pouco Esse round tá absurdo Tem que pegar uma killzinha Ai Agora A gente pode sonhar Talvez Aí que eu falo Né Pô Nós fomos tão bem Nesse finalzinho de round Se a gente tivesse caprichado Lá no comecinho Né Quem sabe agora 3x2 Wood Exite Juntos E Xelonal Coladinhos Agarradinhos Bem juntinhos Todos os torcedores Gank Dama Gome BR 3x2 Mira cruzada Exite Só que o Wood tá com 3 de life Cara 3 de vida O chassi do grilo Viu Colau Chassi do grilo Pro homem 15x7 Exite Vem a bug pela banana Dá lá do Wood Trocação franca 2x1 Paulolone Ah não Tem que ser o Paul Molão Paul Molão Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo Não tem Can favor them They lost the knife round though And that means MIBR got the start On CT side And Jota Already gets The opening frag Into the round Then the second I mean Pwn couldn't even cycle around To find that trade Yeah no No refrag potential There for Pwn alone And now the rotations Are already down Towards B as well Bomb can go down Back silo But cellos Picked up one more At the very least The plant comes through For party astronauts And Viz And Ben will add A couple of consolations But it's all down to Viz Now they know Exactly where he's coming from Runs into one on ramp Has a long range duel On silo Wins that Has a 1v1 On the ramp Runs out of ammunition As does his opponent exit And now there's an opportunity Gets a dink On a Jota How does he And an AK Still remaining For the party astronauts But they don't really Have a path forward Perhaps to the B site Here we go Yeah they have four players Down the ramp In towards the B site One player waiting here That's cello And he's just probably Going to hide In these double doors No decides to peek It is Will it be a round victory Well that's another There's not a lot of utility Now there's no Ben Leet Here to fight 20 HP Viz And John G gets backstabbed Jota comes in To help out Save the day A little tucking into his shell There going into vent cubby And he's going to get Molly out of that position Very shortly But he still managed To find Viz Before burning To an itty bitty crisp And he helps his team Get out to a 3v1 advantage Pone alone Is just scratching his head Wondering what the heck Just happened Do manage to salvage that He was very very close though They'll keep in the party Astronauts off the board And PA buying into this round They're trying to go For the quick a pop And it's just not Going their way at all Turtle gets a couple Pone alone Finally breaks on through But they've only got one left Now as he is dropped And dead Will find only one Before burning alive It just continues to get Worse and worse The Mendel continues To get worse and worse It's hard to recover But that's a nice one From DJ Who's really been The star man so far On nuke For party astronauts They'll go for the boost At play again But it's turtle To counter that Traded back by Pone alone And he'll have the AK Fall into his lap There's still an M4A1 down For Ben to recover as well John G already has one Picked up Ben will rotate around And he'll go for that M4 double door But it's a 3v3 And still a very winnable Situation for either side Rotation's not really here Cello's mollied out Of the dart Copy He's got a spray forward Though and he is finished off Damage dealt onto Ben Though That'll make it easier For Exit and Woody To make this round Converted in the favor Of MIBR John G caught off Will by Exit Ben is low And Bone alone Back towards Cubby 2v2 Need for Exit Can put Ben to bed Very quickly Open plant Is a problem for Woody But he spotted out The kneecaps of Ben And he's given them The good old fashioned Bat treatment Taps the bomb Knows where Bone alone is He can't convert the spray At least they have heaven now Will have to drop On a couple of players But Turtle getting DJ Spells trouble Then he finds the second On John G Viz is gonna get one But he's only One of two players left And he might be By his lonesome soon Or Pone will be There you go Viz Last one standing 1v3 Tries to stick the plant And could very well do it Nope Just barely The PA really needs Something here Oh no Jota with the opening Frag there John G not able To gain the space And Viz Comes out Gets the frag on Exit Then DJ follows up On Turtle But MIBR Just have the bodies Again and again The trades come through And you see Woody's eye Tailing it out of here He's trying to escape And does Just barely Ahead of both Ben Lead and Pone Loan's crosshairs And he'll fall back To join Cello On this B site That could have been A difference maker If PA caught him out But instead It is still the one man edge Here Pone spots out Cello Nice little flick To even things out At a time He had to go back To the A site That will be The plant secured A plant secured But is it going to be That first round Woody's got that Opening kill On the Ben Lead Pone alone goes forward Tech 9 in hand Will mow down the upper But Jota's the last one alive And he is a deadly character As a nade as well That nade can do a lot To damage Pone alone And also obscure his vision But time is going to become A factor quite quickly And the fact that Pone alone's gone Into the back lines Means there's a lot more Places he can go Jota drops He taps the bomb Molotov now To maybe force Pone alone further back Jota He has to stick He has to hold Pone alone's going He's burning That's such a great Molotov Oh yeah it is But Jota's not taking The initiative He's going to go forward now But he doesn't have the time It's all over He got stuck on the door That's so Into mini Maybe catch off one player Decides to settle himself Down in big garage But Woody spots out DJ and turtle Finds Ben It's all going the way of MBR In fact Pone gets one response But it's a Utility for the party astronauts They will isolate mini quite well But it's Jota again His second frag on the round And Woody tags Pone Oh no Party astronauts Are walking into the spider's web And Woody drops Pone Turtle gets jaunchy It's all up to Ben Another 4v1 As the party astronauts Even in a round Where they have that slight edge In terms of hardware They still go down Yeah the time How is the time so far gone? Yeah you get that opening kill But here comes Jota Who's still being a menace Over towards B And so is Cello This is a great dynamic duo Right now for MBR The B site Between Jota and Cello Exits come through as well He Turtle has some vent kills It's all down to DJ And a 1v2 But the time again As you mentioned So far gone It still seems that Despite party astronauts Having some bit of advantage At least getting those players Down secret What happens outside Woody gets the opener Bomb is gonna go down He's in a good spot Could get one There it is Won't get the second though Jota takes him down And that's still the man advantage Here for MBR Ben Lee trying to do the damage Finds one No second as well for him Exit Goes on through John You last one standing Good Molotov toss Is it enough? Extremely tall hill To climb taller Than the party astronauts Are used to And well Cello is just gonna Jump down there And take down Pwn Then Jota finds John G Oh this is just The opposite Of what party astronauts Could have been hoping for DJ's still alive He gets two And yeah I'm talking about this As it's over I think it is MIBR is rushing in Towards the A site Pwn alone's Mag 7 Unable to come up with anything DJ tries the Pwn alone magic And he will manage one He'll dance around the silos Hoping for a second victim He'll get two But I don't think There's any more heroics To come from the party astronauts In this round It is looking grim For them Oh wait He's on complexity Oh Ben gets the rare Deagle Inspect animation Maybe that's a sign Of a victory For him to come through He does have the high ground And oh that doesn't mean anything Jota just takes out Rotate down towards B But the long range duel Outside of squeaky door Decontamination door Is going to be Favoring the AK Quite heavily The 5-7 of Johnji That's great though And Jota gets rushed on But Johnji's got the trade Still 3v3 3v2 Now to pay for the party astronauts But Exit will make this A little more likely Molotov in towards Heaven As well Bomb can go down It's going to go down Front silos Both Johnji and Pwnalone Have AKs Johnji at 46 HP Pwnalone at 65 Woody tucks in Towards Tetris Spots Johnji Coming through the smoke Nothing doing there For Johnji It's all down To one lone Pwnalone And he is exited From the map And the match By Exit And that will be All she wrote for PA In this one A good dust 2 But that's about it